Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, hoje finalmente eu vou jogar o game Hades. Esse jogo foi lançado já faz algum tempo para PC e ele fez muito sucesso na plataforma. É um estilo de jogo que me agrada, um jogo isométrico, mas que eu acabei deixando de jogar por puro preconceito depois que eu soube que ele era um jogo roguelike e procedural. Mas a galera fala muito bem, então agora eu estou testando porque ele saiu para os consoles e a gente vai estar jogando aqui no Xbox Series S. Se inscreve no canal, é muito importante que você se inscreva no canal, que você assista o vídeo, que você dê o like se você gostar, que você compartilhe. Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição. Terabyte Shopping, se você for comprar um super comprador para jogar o Hades. Amazon, se você for comprar um console de nova geração, o Xbox Series S está em promoção lá, já provavelmente com preço novo, R$ 2.400,00, comprando no link. Você vai estar ajudando o canal e a GVG Mal para você fugir da craqueagem. Sem mais delongas, vamos lá testar o Hades. Hades Few tales are told of Hades, whose very name inspires fear and penitence, reminding us of the inevitable fate which we all share. I, however, mean to tell you such a tale. Listen carefully. Goodbye, Father. Tártaro. Nossa, cara. Qualidade... Absurda, né? É... A música da introdução, eu deixei a introdução do Xbox, né? A música de introdução era bem maneira. Bom, vamos ver como é que ficou. Porra, é uma foda, né? No controle, o cara se move na velocidade da luz. Igual o Returnal. Puta que pariu. Beleza, vamos lá. Ele parece o Seiya, né? Isso aqui dá um... Dash. Aqui ele bate. Tá, o bola... Que isso, ele atira? Não entendi o que porra é essa. Né? Triangle, ele bate forte. Beleza. Bom. Beleza, show. A coisa que eu não gostei até agora aqui é o boneco rápido demais. Se fosse igual ao Corvinho Jubileu, tava melhor. Então, vamos lá. RB pra continuar. Música maneira. Música maneira. Esse jogo aqui, ele ganhou vários prêmios na, no The Game Awards, né? E o que eu achei curioso, na época, é que ele já tinha saído pra PC há um tempinho, né? E ninguém falava deles. Eu tinha visto esse jogo aqui no... Tinha me interessado por ele, né? Inclusive, quando eu vi a primeira vez. Mas depois que eu soube que era... Roguelike, procedural, aí eu... Desisti. Mas tá muito bem feito, né? E você entende até a velocidade do boneco quando você... Quando você... Quando começa o combate aqui, né? E acredito que tem uma história maneira também, né? Então, aqui não vai nada. Em nome de Hades, Olympus, eu aceito essa mensagem. Então, o nosso nome é Zagreu, né? Tem de ser ela. Então, eu vou aqui. Em nome de Hades, o Olimpo. Olimpo, aceita essa mensagem. Atena, deusa da sabedoria. Salve, nobre-o-primo. Agora, vamos tirá-la daquele lugar miserável. Cuidarei para que todos nós, no Olimpo, façamos nossa parte. Começando comigo. Tá, agora eu escolho uma... Benção de Atena. Ataque divino. Seu ataque mais forte pode refletir. É... Eu tiro usando... E arranque divino. Não, eu quero porra. Eu sei que não pode me ouvir de longe. A voz dele tá muito maneira também, né? Ele lembra muito um... É porque o Diablo não era assim, né? Eu prefiro jogar esses jogos assim. Na época, eu preferia jogar no controle. No... No... No teclado e no mouse, né? Mas quando eu vi o Diablo 3, que era muito... Mais rápido do que os antigos, eu queria ver como é que ele ficava no controle. No PC não tinha suporte. Talvez com algum mod, né? Tô gostando do jogo. E o pessoal falava muito pra eu ver... Pra eu dar uma olhada, não. E aí, ó. Será que alguém que tem um dedo duro que nem eu, consegue zerar esse game? Bota aí nos comentários, hein? Meu perdão. Bom, vamos ver se eu apertar algum botão aqui. Ah, tá. Aqui eu tenho o meu... Tipo, meu inventário, né? Muito bonita a arte do jogo, né, cara? Pra você ver como esses jogos... É... Menores, né? Eles... Acabam sendo... É... Parece que os caras tem muito mais... É... Carinho pela própria obra, né? Do que quando você vê uma porcaria de um jogo da Ubisoft, por exemplo. É... Os caras parecem que faz no foda-se o jogo. Tá ligado? Maneiro o jogo. Gostei. Ah, tá. Só espero que não seja muito repetitivo, né? Que os cenários também não sejam muito parecidos. Tá. Porra, foi batendo a bola. Será que é só ficar matando as caras aqui? Se eu passar por cima desses parados, tem armadilha, né? Tomei ele. Moeda dos mortos... Tomei ele. Estou morto. Não posso curtir a minha própria própria. Mas eu posso lutar. Tá aqui é pra passar, né? Vamos ver se o jogo não é... Não é repetitivo, assim, de combagem, né? É óbvio que é de combagem, que eu já vi que é de combagem. Isso aqui eu atiro, né? Aí eu tenho que pegar de volta. Não é repetitivo, né? Cada saída tem seu próprio prêmio. Caralho, que isso? Deve me pegar algo. Vocês que me conhecem, eu acho que conhecem de verdade. Não é os que acham que conhecem não. Vocês acham que eu vou gostar desse jogo aqui? Eu to gostando, né? Mas se ele for muito repetitivo... Ah, pica, né, cara? Agora bonequinho novo. Ele vai me matar, agora vai me matar. Não é escapatória. Porra, matou os agreu, mané. Que vacilo. Ah, tá. Vamos ver. Eu estou em casa. Ah, sim. Continua todos, não me importe. Ah, aqui eu... Ah, ele anda também, né? Mas é ou ele anda ou ele corre doentemente. Que isso, cara? Bem-vindo à casa do Hades, onde... Hypnos! Eu conheço esses caras do Cavaleiros, né? Bem-vindo à casa de Hades. Onde... Espera, eu te conheço. Acho que isso significa que você morreu lá fora, não foi? Bem, não fique triste. Quase todo mundo morre algum dia. Alguns de nós mais do que outros. Alguns de nós mais do que outros. Já de volta? Será que esse é o Hades? Vamos conversar com ela aqui. Você veio pra casa. Mix, encarnação da noite. Maneiro que eles dão... Explicam quem é embaixo, né? Não se desespere, criança. Tais obstáculos são inevitáveis. E podem ser superados com o esforço com o tempo. Você contatou a deusa Athena. Ela cumprirá sua palavra. Acredito que sim, Nix. Fui agradecido que você nos colocou em contato. Eu sei que você tomou um risco considerável por tê-la contatada. O risco não é meu. Eu esperava que os deuses do Olimpo se envolveriam nisso um dia. Não revele para eles nada a mais do que eles já sabem. Estamos entendidos? Sim. Nós estamos. Sim. Então vamos. Vamos ver se... Esse aqui é o Cerberus, né? Fazer um carinho no Cerberus. É um bom garoto. Hum, que maneiro, né? O cão de guarda infernal Cerberus encarna o príncipe do submundo com emoções confusas. É a mais pura alegria, a mais pura melancolia. Vai cuidar das coisas pra mim, não vai, garoto? Você sabe que eu te levaria se pudesse. Hum, maneiro, maneiro. Maneiro, maneiro. Aquiles! Herói esquecido. É o Brad, né? É bom vê-lo, rapaz, apesar das circunstâncias. Lembre-se do seu treinamento. A dor da morte é apenas um outro obstáculo. E o medo é para fracos. Cuide. Cuide-se aqui, Loss. A casa de Hades, esse covil sombrio e luxuoso do rei do submundo, é o lar não apenas dele, mas de seu filho obstinado. Você sabe que eu posso te ouvir, velhote. Então a gente, o Zagreu é filho de Hades, né? Não sabia, não, que Hades tinha tido filho. Será que a gente pega Kratos nesse game? Ah, esse aí é o Hades, né? Deus dos mortos, garoto estúpido. Eu te disse que ninguém sai daqui, seja vivo ou morto. No entanto, como foi seu desastroso saqueamento do meu domínio? Saudações, pai. É, ele trouxe mesmo. Meu saco foi pra Zeros, obrigado por me perguntar. Bem, acho que já vou embora. Vá mesmo. Não importa. Você nunca chegará à superfície. Vá e veja por conta própria. Sente-se-se. Hum... É... Ou no Diablo, né? Você tinha que ir descendo até as profundezas pra matar o diabão, né? O Sete Pele. E aqui, provavelmente, você tem que chegar na... No céu, né? Pra matar, sei lá, talvez o... O próprio... Sei lá... Não do Moura, né? O próprio Cristo Ah, esse aqui é o quarto de Hades Psicodélico, né? Psicodélico não, gótico Maneiro, né? A arte do... Os aposentos do príncipe Zagreus Encontram-se em um estado perpétuo De completa desordem Apesar de ser o pai, o maestro da casa insistia muitas vezes Pra que ele arrumasse tudo Cheio de livro, ó Refletir Presença sombria Ah, esse aqui eu posso comprar Causa dano de ataque Ataque especial Extra contra os inimigos pelas costas De mais de 10% Isso aqui restaura um pouco da sua energia Quando você sai de uma câmara Vamos botar isso aqui Aqui eu volto pra lá Pra combagem, provavelmente, né? Ok Não Tem bastante coisa pra ver aqui, então Olha que maneiro, cara Maneiro, né? Maneiríssimo Só tem uma palavra Pra esse game até agora Nossa, mano Vamos ver o que é isso Não tenho nenhuma lembrança ainda, né? Tá E aqui Será que são as As fases, né? Provavelmente sim Devo ter que vir aqui Ou não Use a chave pra desbloquear uma arma Tá Como é que eu vou usar essa chave? Não, não, não Eu não sei o que é aquilo ali Depois eu vou ter que ver, né? Aí eu volto lá Pra onde eu tava É ele mesmo? É o nome de Hades Aceita a mensagem Zio Saudações, meu jovem Veja, seu pai sempre foi um tanto difícil E nem sequer não ligou Há bastante tempo Você terá um lar melhor Onde você pertence Aqui no Olimpo E para te ajudar Na sua jornada Receba a minha benção Hummm Floreio do trovão Seu ataque especial Faz com que um raio Caia a sete inimigos próximos Seu tiro se transforma Num raio que salta Entre os inimigos Talvez esse aqui seja o melhor Nem li o terceiro Eu nunca pensei que eu iria ver o dia Ou noite Quando Maneiro, né? A historinha, né? Que isso, cara? Porra, eu tava testando a porra Filha da puta Inúmeros aposentos interligados Que moram com sentimento sobre o mundo Ah, explicando a procedurância, né? É, agora quando eu entrar aqui Vai ser tudo diferente Não é isso que eu quero dizer Eu quebrar isso tudo aqui Adianta de quê? Não ganho nada É, aqui ele explicou a procedurância, né? Agora vai mudar tudo Tá, eles explicam, né? Todo game procedural Tem as explicações da procedurância É, você tem que jogar realmente Na combagem, né? Não dá pra Ter que jogar Usando as skills do boneco Igual Igual o filho do capeta mesmo, né? Ah, não sei se eu ganho alguma coisa aqui Batendo nessas porra E também não sei quais significados disso, né? Vamos aqui Oxinho Ah, aquilo ali é o meu, né? Esqueci ali de passar ali E tomar porrada E... Sai, cara Isso é uma festa Precisa se divertindo bem, sim Então No nome de Hades Alguém pôr, aceita a mensagem Tem mais alguém falando comigo Dionísios Deus do vinho E Zé, como você está, cara? Olha, você chegou até aqui Com o resto de nós Estamos rodando no lugar pra você Deixe-me ver o que posso fazer Pra tornar a sua vida um pouco mais doce Então Arranque Embriagado Seu arranque causa intoxicação Várias vezes Próximo de onde você saiu Dando de intoxicação Pós-fest Se você tiver Baixa após encontros Restaura até O novo limiar 30% Visão otimista Sofre menos dano Quando tiver Quatro Quarenta por cento Ou menos Não é, muta essa porra aqui Bom, eu estou escolhendo Meio no foda Sem Sem saber Ah, o jogo tem uma explicação, né? Pra ser Todo jogo Tem, né? Todo jogo Porra Todo jogo Procedural Tem essa explicação, né? E acredito que seja Um jogo difícil Também, né? Deve chegar Uma hora Que vai ficar Um trilhão De boneco Na tela Lutando contra você Ah lá A parada Bateu nos dois É, viu? Não tem como se curar Não sei se Não sei se você Não tem como se curar O jogo inteiro Tô nele Vem aqui, gordola Caser Tridente de Poseidon É o Tio É o Tio No 200C Poseidon, deus do mar Olá, pequeno Asi Você vai ver se o Tio Não Temos muito pra conversar E colocar em dia Mas primeiro Sai desse mundo Sambrio Quanto a mim E verei se consigo mexer Nos pauzinhos Para ajudar no seu progresso Tá, aí você vai ganhando Os poderes, né? A cara do game Roguelike Ataque Tempestuoso Seu ataque causa mais dano É isso que eu quero Seu ataque especial Causa mais dano Qual é o ataque especial? Não sei qual é Ah, o Y Pressione para o oso Vamos botar esse aqui então Parece que peguei um dos grandes Nossa, mano Eu gostei desse game, mano Ah, tá É aquilo ali que explode, né? Tem tanta coisa na tela Vamos, vamos, vamos Vamos testar meu ataque especial Vem aqui, Kaze Isso, cara Toma, Kaze Tomei ele Tomei ele Vai matar o Hades, mano Matou o Hades Não é uma escapatória Vou lá voltar para a casa do meu pai Toda vez ele volta Para a casa do papai O Hipnos está dormindo Bom, eu vou ficar por aqui Para o vídeo não ficar grande A galera não assiste até o final A galera não quer saber da minha opinião A galera não quer compartilhar o vídeo Se você chegou até aqui Coloca aí, Baltar Cheguei até aqui Cara, eu achei o jogo Bem maneiro, né? Eu sabia que era um bom jogo Assim, porque era um estilo que eu É um tipo de... Essa visão isométrica É um estilo que eu gosto muito Mas tem essa parada da combagem E tal Que eu acho que poderia ser um... Eu Eu preferia que fosse um RPGzinho Tipo... Não... 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 Mas que o combate não fosse tão frenético, né? Eu realmente não gosto desses combates tão frenéticos Também não precisaria ser um RPG Tipo... Pilares, né? Tá maneiro Né? Maneiro Talvez se fosse mais... Mais Dark Souls E menos... É... Loucura, né? Porradaria louca Talvez eu gostasse até mais Mas eu gostei bastante É muito bem feito, né? É... São... Conta histórias de... História não, mas... Tem personagens Que são conhecidos, né? Que a gente conhece Da mitologia do Cavaleiro do Zodíaco Por exemplo E... Parece ser bacana, né? Parece ser bacana Olha o ipnos aqui de novo Bacana o jogo Muito bem feito, né? Muito bem feito Né? E tem essa pegada aqui De você voltar pra cá, né? Que é como se fosse Aquela porra também Do Dark Souls, né? É... Acredito que esse jogo Tenha várias... Tenha sido inspirado Por vários outros jogos, né? Pelo menos eu consegui Achar aqui o Diablo E tal Bom, galera Coloca aí nos comentários Lembrando que Esse jogo aqui Tá rodando No Xbox Series S Perfeito Lindo Né? Lindo, 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 lindo E é um console Que você pode comprar Por R$2.400 Se você comprar No link da Amazon Você tem o frete grátis Pode parcelar em 10x sem juros Vai estar ajudando o canal A gente tá sofrendo Nós streamers de sucesso Tão sofrendo bastante lá Com a Twitch Também com o fato Do YouTube Tá virando TikTok Só divulga corte de De podcast Então tá muito difícil Se você gosta do trabalho E quer apoiar de alguma forma Pode virar membro aqui no YouTube Ajuda pra caralho Agora ajuda mais Do que o Prime na Twitch Aí você pode virar Prime Na Twitch lá Assinando o Amazon Prime E Não pagando nada a mais Do que o Amazon Prime Por isso você tem os benefícios Da Amazon Coloca nos comentários aí O que vocês acharam Principalmente dessa versão aqui Que tá sensacional Do Series S Perfeita Se você botar num super computador Não vai ficar melhor que isso aqui Isso aqui deve tá até em 1440p Ou talvez até 4K Porque tá perfeito Aqui a nitidez Da Da televisão Então Pra mim Show de bola Né E talvez eu faça uma série Desse jogo aqui Que eu achei interessante Só não sei se eu vou conseguir zerar Porque acredito que Chega uma hora Que vai ficar a combagem Insana né Tamo junto galera Grande abraço Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau